Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um Devocionado essa semana, essa semana especial aí, que a gente está vendo alguns mandamentos para o próximo ano. De segunda a sexta, a gente já está no quarto dia. Se você não viu os outros dias, entra aqui na playlist Dicas para a Vida, assiste do comecinho, porque é uma mensagem muito importante para nós. São dicas maravilhosas para o nosso caráter, para a nossa maneira de viver, com a Palavra de Deus, que tem sido uma bênção para mim que estou lendo e tenho certeza que está sendo para vocês também, tá bom? Então a gente lê e comenta um pouquinho, dou dicas de livro no primeiro vídeo de Devocional, então dá uma olhadinha nessa playlist depois. Os mandamentos que a gente vai ver hoje são o sétimo e o oitavo dessa lista, desse livrinho que eu estou lendo com vocês. Também já mostrei esse livrinho lá no primeiro Devocional. E hoje a gente vai falar sobre o seguinte, um feliz ano novo tem a ver com o modo de considerarmos os feitos das pessoas. O sétimo mandamento aqui dessa relaçãozinha que a gente está vendo diz o seguinte, não destruirás as obras dos outros. Muito importante, atenção nisso aqui. Tu tens visto como agem os políticos. Eles falam mal dos que vieram antes, culpando-os por todos os problemas que precisam administrar. Eles destroem as boas coisas que os antecessores fizeram. Quando as conservam, colocam suas próprias placas, como se tivessem sido os idealizadores e realizadores dos projetos que continuam dando certo. Não agirás assim, mas valorizarás os que os outros fazem, em casa, no trabalho, na igreja. Reconhecerás que o que você faz hoje, né? O que fazes graça aos que vieram antes. Para crescer, sabes que não preciso diminuir os outros. Alegra-te em continuar. Não tens que ficar fazendo tudo do teu jeito como se o teu jeito fosse sempre o melhor. Gente, que palavra maravilhosa, né? E como a gente, muitas vezes, erra nessa questão? Às vezes, a gente tá começando a fazer algo e muitas pessoas já têm um certo orgulho no coração em achar que estão inventando a roda, de achar que estão ali, né? Que não precisam de instrução dos mais antigos, que muitas vezes acham que porque fez algo diferente do que ninguém nunca fez, é a pessoa melhor do mundo, ninguém é capaz de fazer igual e o orgulho domina muitas vezes. Não, gente, a gente precisa de todos, a gente aprende com todos. Eu sou uma pessoa que, aqui no ramo do biscuit, por exemplo, eu tenho somente poucos anos, comparada a muita gente por aí, mas eu tenho uma bagagem, tenho uma experiência de vivência também. Então, eu sei que tem pessoas antigas que aprendem comigo, assim como eu tenho pessoas que são mais novas que eu aprendo com elas. Então, tudo é válido nessa vida, a gente tem que estar disposto sempre a aprender, a gente tem que estar aberto sempre a entender e valorizar o que os outros fizeram antes da gente. Pra gente chegar até onde a gente chegou, muitas pessoas plantaram e regaram esse caminho, né? Pra você colher os frutos ou as flores desse jardim aí que você tá vivendo nesse momento, outras pessoas plantaram. Seus pais investiram na sua vida, valorize os seus pais, seus familiares, né? Seu esposo, seus filhos, enfim. Tudo isso, tudo isso é válido na nossa vida, tudo por todos os caminhos que a gente passa, todas as experiências que a gente passa. Mesmo quando a gente cria algo novo, mesmo quando a gente tá fazendo algo pela nossa força somente, pela primeira vez, a gente tem que entender que nada daquilo a gente consegue sozinho. A gente precisa das outras pessoas. E valorize, valorize, então, valorize mesmo tudo aquilo que foi pra trás, os ensinamentos que você teve lá no início, as pessoas que te inspiraram desde o começo, as pessoas que te ajudaram com alguma dica, com alguma... Enfim, valorize essas pessoas. Valorize pessoas que investem tempo, que investiram tempo pra trazer um conhecimento que hoje você já tem, né? Mas que veio de outra pessoa, que você muitas vezes desenvolveu de uma maneira melhor, talvez, ou desenvolveu de uma maneira diferente, mais prática, mas de algum ponto aquela ideia partiu. Então, valorize as pessoas antes de você, tá? Valorize aqueles que trouxeram ideias antes de você, valorize aqueles que criaram projetos antes de você. Não queira tomar a glória que é de outro. Seja receptor somente daquilo que você faz, né? Não daquilo que os outros já fizeram. Porque quando a gente dá honra aos que merecem honra, Deus também nos honra. Então, faça isso no dia de hoje, seja na sua casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja aqui no canal, seja em qualquer lugar, né? Valorize as pessoas que investem tempo em você. Valorize as pessoas que, de alguma maneira, te incentivam a melhorar, tá bom? Então, que no dia de hoje, o sétimo mandamento, ir pra toda a vida, pro ano que vem, não destrua as obras dos outros, não critique as obras dos outros, pelo contrário, valorize. Porque se você chegou até onde você tá, por algum momento alguém te ajudou, em algum momento alguém te incentivou, em algum momento você se inspirou em alguém. Então, isso é muito válido. E o oitavo mandamento, pra hoje, diz assim, pra hoje, pra vida, pra ano que vem, pra todos os dias da nossa vida, tu foste ferido. Tu foste ferido de propósito, tu foste ferido sem intenção. Pessoas gostam de ti sem que tenhas feito alguma coisa e pessoas não gostam de ti sem que tenhas feito qualquer coisa. Vai lembrar disso todos os dias? Enquanto lambe as tuas feridas, não veja os bons alimentos que esperam por ti à mesa. Para de comer os teus próprios ressentimentos. Corta a armargura pela raiz. Deixe a prisão em que tuas reclamações te guardam. Olha só, gente, que forte. Quebra as algemas que te impedem de voar. Frase bem impactante, né? Não seja vítima. As pessoas vão errar com você. Você vai ser injustiçado muitas vezes. Você vai ser muitas vezes julgado de maneira errada. Mas não se faça de vítima. Se posicione. Não fique remoendo as coisas que ele falou aqui, né? Enquanto você fica lambendo as suas feridas, você não tá vendo o tanto de alimento bom que tem na sua mesa, tantas coisas boas que tem ao seu redor e você tá só olhando e preso, aprisionado naquela prisão de amargura e de ressentimento. Não fica lembrando. Não guarda mágoa, não guarda nenhum rancor. Isso faz mal pra tua alma, faz mal pra tua mente. Faz mal pra tua convivência com as outras pessoas. Deixa isso pra lá. Não começa o próximo ano levando coisas ruins com você. Não fica se fazendo de vítima. Ah, porque ninguém gosta de mim. Ah, porque ninguém me apoia. Ah, porque ninguém faz isso pra mim. Ah, porque ninguém me ajuda. Não. Te levanta e faz. Te levanta a cabeça e diz, eu posso, eu consigo. Com Deus eu tenho força. Todos esses devocionais que a gente tá lendo, você pode se basear, cada ponto desse, em Deus. Porque Deus, ele não te desampara. Deus, ele não vai te julgar. Ele vai olhar você e ele vai te olhar com um olhar de amor sempre. Independente do que as pessoas falarem. Independente do que você passar. Não guarde ressentimentos. Não se faça de vítima. Perdoe e jogue fora esse sentimento pra começar o próximo ano com mais esse mandamento na sua vida. Tá? Que Deus te abençoe no dia de hoje. Essa palavra foi muito forte. Foi muito boa. Eu tenho certeza que vai tocar o coração de muita gente assim como tocou o meu. E amanhã a gente encerra com os dois últimos mandamentos aí pro próximo ano. E eu espero que tenha sido abençoador até aqui e amanhã ainda mais pra sua vida. Lembra de compartilhar essas mensagens com quem você quiser. Porque elas estão aí disponíveis pra qualquer pessoa ouvir e ser abençoada. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.